Olha lá, o galã do BBB2. Calma, garotas! Calma, garotas! Caminho de casa e apaguei, assim, dormi porque estava cansado. E eu me perguntei, eu falei, pô, sou modelo e atleta. E agora? Minhas pernas não funcionam, o que eu vou fazer da minha vida? Agora é a reta final, concentra, garoto! Leva toda a nossa energia, acelerando agora para confirmar o título. Força, garoto! É só segurar! Campeão do mundo! Olha ele aí! Olha ele aí! Nasci com a bola debaixo do braço, né? Então, meu pai foi jogador profissional de futebol. Meu pai era um cara que nunca falou muito, nunca tinha muito contato, mas ele me educava dentro do campo. Então, ele traduziu esse sonho para mim. Eu sempre tive o sonho de ser atleta profissional de futebol. Nasci querendo jogar bola. Cheguei a jogar em categorias de base de time de futebol. Cheguei até a profissionalizar. Futebol! 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 Brasil! 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 Mas, por um acaso da vida, a moda surgiu e eu comecei a trabalhar também como modelo. Futebol! Boa noite! Futebol! 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 Fernando participou da segunda edição do Big Brother Brasil, em 2002. Ele era modelo nessa época. Futebol! Quando você lembra desse cara, você vê uma criança... Um moleque. Um moleque. Um moleque. 20... 20 anos! Você não tinha 21 ainda. 20 anos. Eu tinha acabado de voltar de Nova York. O cabelão ficou legal hoje. Não tinha vontade nem de treinar pra não despeitear, tá ligado? Quando eu entrei, foi uma coisa assim... Vou participar de uma casa. A gente não tinha muita referência a como é que era, né? Até porque eu tava morando fora quando foi o primeiro, tinha acabado de chegar. E aí que me convidaram pra entrar numa casa ali pra participar, valendo um prêmio e, pô, eu falei legal. Só que você não tem noção do tamanho daquilo. Meu boné sumiu. Eu dou 10 segundos pro meu boné aparecer na minha mão, se não apareceu eu tô indo pro confessionário. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Ó, o que eu faço? Não tenho medo não de homens. Não tenho medo de homens. Vem aqui, velho. Vem aqui, maluco. Ai, caiu. Lá, 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 lá. Caiu, bonitão. Vai, Fernando. Olha, olha aqui, ó. Tá me agredindo. O Fernando é o eliminado de hoje com 77% dos votos. Ele mantou de iado lá fora. Calma, machina. Esse dá, caiu, ó. Aí, gente. Vai lá. Aplaudir o Fernando. Calma, garotas. Calma, garotas. Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Pois, pera, né? Um cara que passou pelo BBB. O Brasil inteiro ficou conhecendo. Vem aí, Fernando Fernandes. E eu fui conquistando muitas coisas, viajando o mundo com a moda, conquistando trabalhos, grandes trabalhos. Mas depois do BBB, com uma participação rápida dele, a carreira internacional se abriu para esse cara. Olha, as grandes grifes, as grandes marcas do mundo apostaram no carisma dele. Grande tacada da tua vida e você mergulhou nisso, como você sempre fez. Exatamente. Você teve sucesso com o modelo. Exatamente. Não era aquela coisa de fazer meia bomba, não. No auge da carreira desse cara, as portas do mundo inteiro se abrindo, ele tem um problema. Um problema que, para muita gente, seria o fim. Eu lembro de eu ter acordado, fui fazer um treino de boxe de uma hora e meia. A tarde corri mais 12, 15 quilômetros. E fim de tarde meu pai me ligou, falou, Nandô, tem um jogo aí, vem jogar. Eu falei, fominha, adoro bola, vamos jogar. Joguei um tempo, não consegui mais, começou a me dar câimbra na panturrilha. Acabou o jogo, fiquei ali com o pessoal. Fui embora para casa. Quando eu fui embora para casa, apagou. Botãozinho off. Nando estava sozinho quando perdeu a direção na curva. O carro dele bateu nesta árvore, depois derrubou o equipamento de trânsito e só parou quando atingiu aquela outra árvore. Quando eu acordei, eu estava em um lugar todo branco, deitado em uma maca. Todo mundo me olhando, eu comecei a ter consciência do fato. Comecei a olhar, falei, pô, não tenho nada no meu corpo. Olhei para cá, não tenho nada, nada. Aí eu fui olhar para a minha perna, eu dava o comando, a perna não vinha. Eu dava o comando, a perna não vinha. Aí eu entrei no desespero. Aí eu comecei a ver que alguma coisa grave aconteceu. Ele sofreu um acidente de carro em São Paulo e teve uma grave lesão na coluna. Ficou paraplégico. O princípio causou um desespero, eu chorei. Quando me falaram assim, você teve uma lesão completa. Isso aí já me causou um impacto, né? Tive medo, muito medo. Pô, e agora? Será que eu não vou andar? Será que eu vou andar? Será que eu vou voltar a ter minha vida normal? Na primeira vez, depois do acidente, o Fernando resolveu falar sobre este momento. Como é que você está, Fernando? Ó, se eu te falar que eu estou feliz, eu vou estar mentindo. Mas se eu te falar também que eu estou triste, eu também vou estar mentindo. Eu estou procurando viver o lado positivo. Porque eu acho que essa é a única forma, o único apego que eu tenho para sair dessa minha situação. Porque se a gente se apegar às coisas ruins e ficar matutando na cabeça por que eu estou aqui, por que eu fui pegar o carro aquele dia, por que eu fui sair de casa. Então eu procuro não pensar. Eu procuro ver as coisas boas dentro das coisas ruins para tentar crescer com isso. Vai ter que depender de mim. Eu, minha fé, minha força e uma palavra que eu nunca tive, assim, que é paciência. Bora, bora, vai, vai, bora, 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 vai. Você é um cara de muita fibra, de muita vontade, de muita personalidade. Estamos todos nessa corrente para que você se recupere logo. Boa sorte, vai com força, que eu sei que isso você tem demais. Muita gente que não consegue nem se virar no sofá já ia entregar os pontos. E esse cara não. Esse cara deu uma virada na própria vida e virou referência. Eu acredito muito na minha recuperação, mas também eu vejo a realidade. Eu sei que pode acontecer de não voltar. Já vai chegando a hora de registrar o sinal e a largada da São Silvestre. E eu comecei aquele trabalho. Comecei a fazer fisioterapia, musculação, caminhada com a cadeira, né? Tinha uma cadeira, eu falei, agora eu tenho que me mexer com essa... Minha mão é minha perna. Eu comecei a andar 500 metros, na outra semana 1.000, na outra semana 1.500. Quando chegou no terceiro para o quarto mês, que eu já tinha andado com a cadeira 2, 3 quilômetros, eu não sei por que veio na minha cabeça Corrida de São Silvestre. Há cinco meses depois do acidente, ele já estava correndo a São Silvestre, 15 quilômetros no braço. E foi dada a largada. Quando deu a largada, saí, toquei a cadeira forte, forte, entrei na Consolação, que é uma descida. Quando chega na Consolação, aquela cadeira começou a embalar, ela é de corrida, não é igual essa. E começou, começou, começou a embalar, eu falei, se eu frear aqui na frente, eu vou capotar. E eu fui lá e pôs a mão, tss, tss, para frear, tss. No terceiro, tss, eu senti o tss e um quentinho na mão. Eu fiz tss. Na hora que eu olhei, minha mão estava em carne viva. Eu olhei e falei, quer saber? Vamos embora, vamos ver até onde eu ganho. Aí tocava com o cotovelo. Qualquer parte que fizesse a cadeira se mexer, eu estava tocando. Chegou no décimo terceiro quilômetro, a subida Brigadeiro, um quilômetro e meio de subida. Parecia o filme do Forrest Gump, né? Todo mundo aplaudindo, ô Forrest! E eu lá. Acabei lá em cima, na hora que acabou, deu aquele alívio. Eu falei, virei para a direita a cadeira, olhei, entrei na Paulista, a linha de chegada 500 metros. Aí dei mais uma tocada, uma, duas, na terceira, furou o pneu da cadeira. Eu olhei para o céu, falei, Barbudito, está de sacanagem comigo, né? E eu falei, quer saber? Pum, arranquei o pneu e lá fui eu. Se eu olhar a cadeira aí, está sem o pneu na frente. Cheguei, hora que eu cruzei a linha de chegada, meus pais me esperando. E de repente aquele choro, há seis meses atrás, de tristeza, virou um choro de emoção, de felicidade. Aquele filme passando na minha cabeça de tudo o que tinha acontecido nesse pouco tempo e do que poderia acontecer. E quando eu completei, aquilo me trouxe aquela sensação de capacidade. Quando eu me tornei cadeirante, eu vi que a palavra incapacidade estava dentro da cadeira de rodas, dentro do deficiente físico. E desde o começo eu entendi que eu tinha que separar essa palavra da cadeira de rodas e da deficiência física. Deficiência física é uma coisa, incapacidade é outra. Eu tinha que quebrar assim os paradigmas de uma forma agressiva. O buraco é lá embaixo. Só que você chegar aqui a falar disso, eu só vou conseguir falar quando você entender que o que eu faço, você não faz. Cadeirantezinho, que bonitinho que ele faz. Ele desce umas corredeirinhas. Mas não de olhar e falar assim, caramba, ali eu sou incapaz. Ou seja, todo mundo tem incapacidade e capacidade. A sociedade criou um limite para aquele cara que está sentado em uma cadeira de rodas. E eu falei, não, não é esse o limite, o que vai definir o limite sou eu. Canoagem, por que você escolhe para a sua vida? Sei lá, velho. Você te dizia não. Fernando encontrou no esporte a sua liberdade. Na areia. É bonito, né? Mas tem um trabalho para chegar até aqui. No asfalto. Estão pegando fogo, literalmente. Muito quente. Todo mundo em proteger sua máscara. No ar. No limite. Está no ar. Mas foi na água que ele se reencontrou. Um dia lá, fazendo um dos exercícios de reabilitação, era canoagem. Falei para o professor no outro barco. Falei para mim. Aí ele começou a remar. Comecei a remar. Ele começou a remar mais forte e mais forte. Aí começou o pega ali. Uau, ali o meu olhinho brilhou. Ali acho que foi papo de Deus, assim. Deus chegou e falou, meu filho, esse negócio aí para você. Apaixonado e competitivo, Fernando aprendeu a remar e investiu o único dinheiro que tinha, que havia recebido pela campanha da marca italiana, em um só sonho. Descobri que ia ter um mundial em agosto. Mundial de para-canoagem. E se tornou o primeiro campeão mundial da para-canoagem. Agora é reta final. Concentra, garoto. Leva toda a nossa energia. Acelerando agora para confirmar o título. Ele é o dono de tudo isso. Ele é o cara que chama a atenção. Ele é o cara que prende a nossa atenção. Ele é o cara que emociona para ser campeão do mundo. Força, garoto. É só segurar. Campeão do mundo. Olha ele aí. Olha ele aí. Campeão mundial. Campeão mundial. Ele venceu um, dois, três, 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 um, tri, campeão. É nosso o Brasil. Quatro campeonatos mundiais. E na hora que o Cruzele antes de chegada, só ouviu o Galvão gritando, É tetra, é tetra. É tetra, é tetra. Fernando é um cara acostumado a testar seus próprios limites. O caminho não é tão fácil que nem parece. O caminho é cheio de espinho, né? Cheio de flor, né? Cheio de rosa. E aí você tem que decidir o que você vai fazer. Se vai ser forte ou você vai se encolher, né? Diante das dificuldades. Você só descobre o quão forte é com você. Só tem por opção ser forte. Verás que o filho seu não foge à luta. Eu quero... Hoje eu tô aqui de novo fazendo o que eu amo, Fazendo o que me dá prazer E pra falar a verdade, mais feliz do que antes. Apesar de estar sentado, mas mais feliz do que antes. Essa coisa de viver do que gosta é pra poucos. Você ama o que você faz? Quanto você dedica da sua vida pra isso? Se você não ama, Quando é que você espera que isso te dê alguma coisa de retorno? Eloquente, bonito, talentoso. Abriu portas. Popularizou o esporte usando a própria imagem. Fui lá, criei um instituto pra levar a molecada pra remar também. A molecada com deficiência, né? Sentar naquele objeto e falar assim... Ah, como eu tô bonito, como eu tô rápido, como eu tô igual àquela ali. Cadê? Minha deficiência sumiu. Prazer imensa estar representando tudo isso. Realmente, o que eu faço ali na TV? Pera aí. Isso! Meu gente, o que eu faço lá? Essa é a minha motivação, sabe? Aqui o que a gente tá realizando é mostrar que aqui não tem incapacidade, aqui não tem fraqueza. Aqui tem formas diferentes de realizar. E tudo que eu faço lá, às vezes eu coloco minha vida em risco. Eu faço coisas tão intensas pra provar e mostrar pras pessoas que ninguém é incapaz. Todo mundo tem formas diferentes. Se não tem perna, tem roda. Se não anda, voa. E cria seu jeito, cria sua maneira. Parabéns. Valeu, gente. Parabéns. 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 Obrigado.